O INSS vai aumentar o valor de 491 mil benefícios de aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte dos quase 3 milhões de benefícios pagos entre os anos de 1999 e 2009. A estimativa é que a revisão tem um impacto mensal nos cofres do INSS de 56 milhões de reais. O ajuste faz parte de um acordo apresentado hoje ao Ministério Público Federal e ao Sindicato dos Aposentados. Segundo o presidente do INSS, a revisão será automática e não é necessário que os aposentados e pensionistas procurem uma agência da Previdência.